Mais uma vez as redes sociais se incomodaram com o pouco espaço dado ao apresentador Manuel Soares no encontro, e telespectadores reagem mais uma vez. O seu silêncio durante o programa desta segunda-feira, 24, deixou os fãs do matinal da Globo incomodados. Durante quase todo o programa, Manuel Soares não disse uma palavra e, visivelmente, ele estava triste. A impressão minha ou a ausência do Manuel Soares hoje está batendo recorde? Consegui assistir 10 minutos do programa e nem vi ele, destacou uma anônima. Em seguida um segundo internauta também compartilhou uma foto de Manuel Soares batendo palma durante uma música do Capital Inicial e escreveu na legenda, alguém me tira daqui, Soares, Manuel. Mas, depois de alguns intervalos, antes do quadro Encontro com a Bola, Manuel começou falando sobre o aniversário de Goiânia e também sobre a festa de aniversário de Patrícia Poeta, que aconteceu no fim de semana, acordei até com o meu pé doendo, disse o famoso. A falta de espaço do famoso no programa diário sempre foi um dos assuntos mais comentados pelos telespectadores do programa, desde que a dupla deixou o é de casa. O que você achou? Você também percebeu isso no programa de hoje? Deixe o seu comentário.